Olá pessoal, finalmente estamos realizando o sonho aqui pessoal, de fazer a cabana que nós vamos fazer ali em cima. Nós já estamos carregando aqui os tijolos, nós vamos fazer ali, o tijolo chegou do outro lado, para vocês verem, onde está lá perto daquela canoa, tem aqueles animais ali, os tijolos. Aí nós estamos carregando no barco aqui, pegamos o barco aqui com um colega, um barco desprestado, nem a gente não é, a gente não tem canoa não, aqui para trabalhar aqui. Nós, por enquanto, nós estamos usando esse aqui, desprestado, para carregar esse tijolo. Eu vou mostrar para vocês, todo o processo ali, que nós vamos começar hoje, você vê que o tempo está bonito até para chover, nós estamos precisando demais dessa cabanazinha. Aí tem que fazer de todo jeito, fazer só um arranjadozinho, porque as condições estão poucas, mas nós fazemos ele, cobre de brasilita, aí com o tempo, que nós puder, nós troca para ter de alvenaria, ter de barro. Aí eu vou mostrar para vocês, todo o processo, desse vídeo para vocês verem como é que está lá. Ó pessoal, nós estamos aqui já em cima, carregamos um bocado de tijolo, trouxe até um susto aqui, e eu cavei aqui o alicerce. Sapata que chama, aqui nós chamamos sapata, hoje chamamos de alicerce, carregamos aqui, aqui chegou um barro muito duro aqui, ó. O barro aqui é duro, que era nóis, eu acabei com o bico da enxada, ele está bem molhado, eu acabei com o bico da enxada. Olha o tamanho da construção, está vendo? Que era para ser bem maior, mas, que eu já falei, depois eu vou com o tempo, dando certo. Hoje em dia a gente está meio, está apertando logo, vocês vejam como é que está, as coisas para todo mundo hoje em dia, está difícil, aí nós vamos... Fazer só isso aqui, por enquanto. Vamos tirar um nível aqui, dos tons aqui, para depois eu agregar no metro, deixar tudo certinho. Vamos tirar aqui o nível, para ver... Olha a matéria, olha a matéria, olha a matéria... Olha a matéria... Olha a matéria... Olha a matéria... É no topo do torninho, né? É no topo, eu acho que ele está mais baixo do que esses aqui. Não, para aí, aqui é o topo, deve topar, baixa ela mais. Olha a matéria... É? Olha a matéria... Olha a matéria... Ficou mais alto, Matheus... Aí aqui está mais baixo, olha. Tá? Eu vou mandar daqui. Vem para esse aqui. Para a gente ficar forte. É, eu posso passar aqui para ficar bacana aqui na medida. Olha a matéria... Olha a matéria... Olha a matéria... Nós estamos aqui tirando o nível... Para que o Matheus vai carregar o chute de olho e eu vou ficar... Fazendo a massa e eu vou ficar trabalhando aqui devagarzinho. Vê o que é que eu faço. O topo daqui, né? É, bota no topo desse torninho aí. Aqui eu marco com a faca. Olha a matéria... Olha aqui... Olha, também é assim... Deixa lá.... Olha cá vai... Olha... 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal. aqui pessoal eu vou ficar trabalhando aqui ele vai carregar o resto dos tijolos ele vai mostrar a vocês passo a passo como é que eu vou construir aqui que é um negócio muito simples mas vai ficar bom para nós para nossos 120 até demais pessoal nós estamos aqui observando aqui os tijolos para carregar e estão pensando de fazer um bandoezinho para vim dois carregando que eles estão ali a pessoa só traz 6 tijolos e demora para trazer um milheiro que faz na conta dali eu vou dar umas cento e poucas viagens 150 viagens é muito ronjão para a pessoa dar cento e poucas viagens dali para aqui a boca é quente mas com fé em Deus o cabo vence eu estou aqui meio quebrado espinhaço doente sua água tem que trabalhar mas é assim mesmo ó gente como é que nós vamos ver isso eu faço eu quero botar dois pauzinhos assim ó fazer um tipo de bagulhozinha assim aí aqui eu boto umas tábuas vou botar umas tábuas assim daqui aqui eu acho que eu vou fazer ela com mais ou menos uns 80 centímetros de largura porque aqui em cima nós bota os tijolos vem duas pessoas eu acho que nós vamos carregar mais depressa quando nós fizermos isso aqui nós vamos gravar e mostrar para vocês aqui passa a passar nossas invenção e é isso assim com fé em Deus vai dar tudo certo e aí nós termina essa construção ali ó vocês vejam como é que tá já ficando bacana ali ó boa mesmo ficou um quartinho pequeno gente por causa que minha pessoa fazendo esse pedacinho desse quartinho já dá para guardar minhas ferramentas e tudo e depois eu vou aumentando cada vez mais as galinhas d'água pai como tão quietinha ali embaixo que a minha vontade então as galinhas d'água tão danada ali ó ali eu acho que tem um monte de ninho tão animada com o oito só ó esse passarinho aqui é muito bonito demais eles aqui cantando ó pessoal deu uma trabalhada boa hoje eu quase sozinho que o menino Matheus tava carregando os tijolos que nem vocês viram aí no começo do vídeo e eu carreguei os tijolos ó fiz a basezinha aqui eu mesmo fiz a massa ali dentro do poço ali ó deixei a massa dentro do poço que é para depois que eu falei deixar uma gomazinha de cimento para ver se ele sustenta a água melhor e deu para fazer isso tudo aqui ó só que eu tirei direto aqui trabalhando parei não para poder ver se vantejava e graças a Deus tá bem vantejadazinha ó vocês vejam aí já botei os pontos do recanto né vou deixar a porta ali daquele lado ó que eu já fico de frente com a barragem aqui ó graças a Deus que eu tô depois que eu fiz naquele projeto ali do da minha bombazinha deu na medida que o poço assim dela ali é cheio indireto sempre tem água para pegar fazer a massa aí foi uma beleza e aqui depois eu vou dar continuidade do outro dia que eu vim é eu vou levantar ela aqui e vou mostrar para vocês como é que vai ficar botar uma janelazinha janelazinha daquele lado ali para ficar bonitinha ali para ficar bonitinha ali a frente ó tá bem desamparada e para isso demais com fé em Deus eu quero ver se eu termino mais logo que eu tô precisando demais nessa casinha aqui vou fazer um teadozinho de brasilito nela fazer um apendizinho ali para frente ó eu quero gente fazer ver se eu faço um apendizinho de tudo eu vou mostrar aqui de passo a passo a vocês como é que vai ficar eu vou mostrar essa obra dessa casa quero deixar um apendizinho desse lado e eu tá ali ó tem uma penda ali ou tá aqui e eu tá ali deixar três aqui eu acho que eu não vou fazer desse lado não aí ó veja aqui minhas plantação como é que tão bonita ó o pezinho de mamão tá ali as quase botando mamão é aquele que eu desgai que eu cortei ele ó achei que eu tava verdinho tá assim agora quando eu der outro trabalho mais jeito né com o resto né então os tijolos lá ó então os tijolos lá para carregar ainda vocês já vendo ali embaixo perto do corta-vento ali ó tem uns tijolos ali ainda tem outros lá do outro lado que é para tombar na canoa aqui o rapaz já trouxe duas vezes o tijolos ele trouxe no caminhonete não deu para trazer de uma vez aí ficou o resto de lá para amanhã nós pegar as canotas lá ó quando eu gostava de trabalhar com ela ver cedo pegar e trazer para cá para continuar terminar esse serviço é isso aí por enquanto pessoal o vídeo é isso aí aqui eu peço a ajuda de vocês ajuda o que eu quero de você você se inscreva aí no canal deixa aquele jóia para me ajudar que já ajuda demais na minha construção aqui e quero mandar um abraço lá para aquele LF Mazinho Mazinho estamos aqui quero peço a vocês que deu a passadeira no canal do Mazinho Mazinho a gente cara a gente boa demais Mazinho mora aqui também no Pernambuco e assim e vocês de uma passada tem uns canais aí na descrição do vídeo tem de várias pessoas tem de Mazinho tem do J3R do Joseli vocês de uma passada tem outro canal novo que está aparecendo agora é isso aí até o próximo vídeo um abraço a todos e aí